Léo Santana foi atração na festa dos nordestinos em Cajamar, São Paulo. Confira agora os melhores momentos. Cajamar, São Paulo. Cajamar. 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 Mário daquilo para você votar Sabe por quê? Você me vale Eu não consigo pensar Mário daquilo para você votar Eu estou sem enjoar Eu estou sem dúvida Você me deixou Você me deixou Você me deixou Bebe café na sua mão Você me deixou Você me deixou Você me deixou Eu estou sem dúvida Eu não consigo pensar Você me faz não querer Eu não consigo pensar 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 E aí 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 eu tô na rua passando que eu tô em casa e eu tô na putaria na revista e ela me ligando você já conhece? eu tô perdido na rua passando que eu tô em casa eu tô na putaria na revista e ela me ligando e eu recusando eu tô perdido na rua passando que eu tô em casa eu tô na putaria na revista e ela me ligando eu recusando tem que respeitar o termo de Cajá vou ligar pra ela aqui pra gente eu tô em casa 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 Música 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 Música